Trespassili É추çu É Parking de piranhão Criminoso prostuto Por quê dentro da gaiola que o bandido para guru Toidaraçu de balinha 700 por minuto A novinha perde a linha Pra quadrilha do maluco Quer fuder, tão vem fuder Pode vim ficar de exemplo Fode com Frigideira Putibinho e com Flamengo Fode gu mano pivete que tu vai entrar na onda Tô forte com o cabelinho, com o DEL e com o Mano Grama Turete que tá cantando, e aqui nós para tudo Tá na rodinha no meio do baile, tá na rodinha no meio do baile Começou, duelo de vagabundo Vai! Tô, Mac, pelas veradas, eu tô naquele pique Escutando a brava do PL Torfim E meio, e meio, ó tá atravessado, o homem é nó parando tudo Tá novinha, perto da linha, papadilha do maluco Turete que tá cantando, e a nota sensacional As mulher jogando firme, com cara de mal Entendeu ou não entendeu? Na penha nós para tudo Trapa de DEL, tampa do maluco, começo de soltação Coelho de vagabundo É paciente ganhando, criminoso, o escudo O detento da gaiola, o bandido para tudo Foi da laço de Bahia, setecentas de um minuto Da novinha, da galinha, pra quadrilha do maluco Quer viver também porque, pode brincar de exemplo Pode pôr com frigideira, curtir vinho do Flamengo Pode pôr mano que veste, porque tu vai entrar na onda Pode pôr cabelinho, por alguém pôr mano grana O rético tá cantando, e aqui nós para tudo Foi da rodinha no meio do vale, foi da rodinha no meio do vale Começou, duelo de vagabundo Vai! Tô mec pelas beirada, eu tô naquele pique Escutando a braba do PL Torf Tô mec pelas beirada, eu tô naquele pique E meio, e meio, ó tá atravessado O homem é nó parando tudo Da novinha, perto da linha, pra quadrilha do maluco O rético tá cantando, é nó tá sensacional A mulher jogando firme, com cara de mal Entendeu ou não entendeu? Na penha nós para tudo Lá pra videl, tampa do maluco Começou, sou casalho É nó de vagabundo Tu-gu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu al Cicucu-tu Veja que a de Thanks 胡 3 A CIDADE NO BRASIL